Olá meu amigo, minha amiga, que bom ter a sua companhia nesse dia 3 de dezembro, domingo, você aí do outro lado acompanhando as notícias do campo e também oportunidades. Olha só o que a gente preparou para o AgroRecord de hoje. O controle de pragas e adubação feitos com os chamados bioinsumos está cada vez mais presente na agricultura. Você vai ver como foi o leilão que o cantor Zezé de Camargo fez para arrecadar dinheiro para o hospital de câncer que ele está construindo. Quem plantou milho verão está preocupado. Isso porque neste ano a praga da cigarrinha apareceu mais cedo por conta do calorão. IBGE estima a queda na produção de grãos na safra 2024. E a nossa receita é de uma panelinha com carne de porco, linguiça e muito bacon. Gente, eu já vou te adiantar. Eu provei e estava uma delícia. E claro, quando tem uma receita da roça tem aquela moda sertaneja. E hoje a resenha foi daquelas. E o Monteiro da dupla Matão e Monteiro. As duplas Mike Ciel e Lucas e Gustavo. É aquela moda raiz da fazenda? Pois é, vai tocar seu coração, eu tenho certeza. Então vem com a gente que tem tudo isso e muito mais. O controle de pragas e adubação feitos com os chamados bioinsumos está cada vez mais presente na agricultura. A técnica que utiliza micro-organismos, materiais vegetais, orgânicos ou naturais, causa menos impacto para o meio ambiente. Quem vai contar para a gente é ele, Léo Gonçalves. Nessa horta que fica no município de Anápolis, o bioinsumo é utilizado no cultivo de tomate cereja e folhagens como alface e couve. E olha que as plantas estão bonitas. A ordem por aqui é utilizar o mínimo possível de fertilizantes químicos. A olho nu, um pouco distante, a gente não consegue ver o bioinsumo nos pés desses tomateiros. Mas todos esses tomateiros aqui, eles estão sendo adubados com bioinsumos. Inclusive, o Manuel que trabalha com hortaliças há cinco anos, tem investido cada vez mais nesse tipo de adubação. Por que, Manuel? Olha, é um tipo de adubação que, além de melhorar a condição do solo, também tem um custo menor. E a gente pode estar utilizando outros meios, aliás, as próprias sobras que sobram das hortaliças e também dejetos de animais que a gente pode estar utilizando como bioinsumos para estar gerando nutrientes para as plantas. Aqui na horta, hoje, você trabalha com quais tipos de bioinsumos? Pode ser de indústria mesmo, aqueles industriais, ou você usa os da natureza? Olha, a gente utiliza das duas maneiras. A gente utiliza tanto o esterco, né, feito da cama de frango, ou então o esterco bovino também serve bastante como forma de nutriente. E também existem empresas, hoje em dia, no mercado especializadas que produzem bioinsumos específicos para a agricultura. O alto custo dos fertilizantes minerais e outros insumos para a proteção de plantas como inseticidas e fungicidas impulsionados pela pandemia da Covid-19 e das guerras entre Rússia e Ucrânia e Israel contra o Hamas despertou a urgência de reduzir a dependência externa que o Brasil tem. Uma das opções é incentivar o uso de bioinsumos na agricultura, gerando economia para o produtor, já que é mais barato do que adubos minerais. A aplicação visa a melhoria no crescimento, resistência a fatores de estresse bióticos ou abióticos e aumento na produtividade. O Estado de Goiás tem sido reconhecido pelos órgãos federais como um importante polo da utilização dessa tecnologia que tem proporcionado a competitividade à agricultura do Estado de Goiás. O Goiás tem investido em biofábricas em escala científica para a realização de testes científicos de novas cepas, de novos micro-organismos que tenham o potencial de serem utilizados nos sistemas agrícolas como uma alternativa para que o produtor rural cada vez mais busque a eficiência econômica e sustentabilidade ambiental aos sistemas de produção. Em maio de 2020, o governo federal publicou um decreto criando o Programa Nacional de Bioinsumos com a finalidade de ampliar e fortalecer a utilização de material biológico no Brasil. Em 2021, Goiás instituiu o primeiro Programa Estadual de Bioinsumos do país. É considerado o bioinsumo o produto de base vegetal, animal ou microbiana, destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento agropecuários, também nos sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas, capazes de interferir positivamente no crescimento, no desenvolvimento e nos mecanismos de resposta de animais, plantas, micro-organismos e substâncias derivadas que possam interagir com produtos, processos físico-químicos e biológicos. Isso significa que o esterco de gado faz parte desta linha de produtos que são classificados bioinsumos. O Estado de Goiás também tem sido pioneiro na elaboração das legislações para o fortalecimento da utilização dos bioinsumos. O Estado de Goiás elaborou a lei e o decreto que tem proporcionado as condições de expansão da utilização das tecnologias agrícolas voltadas aos bioinsumos. Em 10 mil metros quadrados, o Manuel consegue produzir muita coisa e tirar o sustento da família. E investir em opções de nutrientes para plantas é um bom caminho, principalmente na horticultura. Ele tem uma aceitação bem melhor no mercado, porém ele tem um custo maior por conta da dificuldade de produção. Ele não se produz tão facilmente igual nas adubações químicas. Tem um preparo diferente, como se diz. O manejo é diferenciado para a gente conseguir chegar na mesma produtividade dos convencionais. E agora é hora de contar com a sua participação aqui no Agro Record. É o nosso quadro Agro Responde. A Maria Aparecida mora numa chácara no município de Piracanjubo e tem esse abacateiro há mais de sete anos. Cadê a foto aí? A foto do abacateiro dela. Só que o pé de abacate carrega flor todo ano, mas não tem nenhum fruto. Não carrega o fruto, não dá o fruto. Ele passa por todo aquele processo, a flor fica bonita, mas nada de fruto. Ela quer saber por que isso está acontecendo. Será que ela perdeu esse pé, hein, gente? Calma, vamos atrás de uma resposta para ela. Quem vai responder é o Lucas Nascimento, técnico de fruticultura do Senar Goiás. Vamos ver o que ele fala. O que devemos observar seriam alguns fatores. O primeiro fator e mais simples seria a presença de abelhas, uma vez que estes são os insetos que fazem a polinização das flores. Outra questão bastante importante é a presença de outra planta de abacateiro nas proximidades, uma vez que é necessário que ocorra a fecundação cruzada, ou seja, o pólen de uma planta vai fecundar a flor de outra planta. Em relação aos fatores climáticos, seria interessante ela observar a temperatura na época do florescimento, bem como a umidade do ar. Nas condições de cerrado, como o clima é quente e seco, isso acaba por desfavorecer o pólen e o florescimento da planta, que pode levar ao abortamento das flores, bem como a não fecundação, mesmo que o pólen entre em contato com a flor. Outra questão seria em relação à nutrição da planta. Uma planta bem nutrida consegue sustentar a produção a partir do florescimento. Então, o ideal seria avaliar se essa planta tem algum sintoma de deficiência e complementar a adubação com adubos específicos. Por fim, o ideal também seria observar se a planta é oriunda de um viveiro e se ela foi enxertada, uma vez que plantas formadas a partir de sementes tendem a ter uma dificuldade maior para iniciar o florescimento e a formação de frutos, bem como a gente pode não ter a mesma qualidade dos frutos que formaram esta semente. Diante disso, observando quais fatores podem estar afetando, ela pode tomar algumas previdências, como melhorar a fertilidade das plantas, promover a fecundação cruzada plantando outra planta na proximidade e permitindo que as abelhas façam as suas atividades de polinização, ou mesmo substituindo essa planta por uma planta que seja oriunda de um viveiro idôneo. Obrigada primeiro ao Lucas, agora a Maria Aparecida faz aí o que ele falou, vamos ver se vai dar certo, se é isso mesmo, viu? E você, tem alguma dúvida aí do outro lado? Manda aqui para a gente que a gente corre atrás de uma resposta para você, qualquer participação, manda também aquele prato que você faz gostoso. Hoje tem receita, gente, a receita eu vou te falar, ó, é uma delícia. O telefone apareceu aí na sua tela, anota e manda para a gente. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. E agora o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje o do Campo à Cidade saiu do estúdio para acompanhar a cerimônia de premiação da 14ª edição do programa Agrinho. Mais de 2 mil alunos, professores e gestores escolares dos 246 municípios goianos, a maioria de escolas públicas estão reunidos. E os melhores trabalhos com o tema Acolher, Empreender e Preservar. Vão receber dois carros zero quilômetros, viu, gente? Duas motos, além de televisão, tablets e outras tecnologias. Gente, é muita premiação. Deixa eu conversar com o Leonardo Cruvinel, que é diretor técnico do Senar Goiás. Ele vai contar agora para a gente como que esse programa aconteceu, nasceu. Leo, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Olha, estamos aqui na cerimônia de premiação do Agrinho. O Agrinho, que é a maior ferramenta de transformação da educação goiana. Por quê? Porque nós ensinamos para essas crianças que estão fazendo barulho aqui atrás tudo o que envolve a produção de alimentos, de preservação da água, tudo o que envolve a preservação do meio ambiente, tudo o que faz eles aprenderem, da onde que vem o leite da vaga, da onde que vem o tomate, como que se consegue ter uma alimentação melhor e, cada vez mais, preservar o meio ambiente e o planeta que estamos. O programa Agrinho, ele funciona com a formação de um concurso, em que as escolas se inscrevem no começo do ano para participar de várias etapas que envolvem redações, envolvem desenhos e desafios que são premiados aqui hoje nesse evento. Nossa, Leo, esse programa é maravilhoso. Já tem 16 anos, já são mais de 2 milhões de alunos participantes. É isso mesmo? Isso mesmo. Mais de 2 milhões de alunos já participaram. Mais de 83 mil professores já foram capacitados a participar no Agrinhos. São quase 10 mil escolas no estado. E nós temos o orgulho danado de falar que aqui estão representados todos os municípios de Goiás. Ai, que legal. Como não se orgulhar, Leo? Agora, olha o seguinte, essa premiação, ela é fantástica. É um estímulo e tanto. E já tem tema para o ano que vem. Fala um pouco da premiação e desse tema também que a gente está curioso. Olha só. O primeiro colocado aqui, ele ganha, além de uma TV gigante, ganhou um carro a zero quilômetro. O segundo colocado, ganhou um carro a zero quilômetro. O terceiro colocado, ganhou uma moto. E nós sorteamos ainda para as demais escolas que estão aqui sendo premiadas, mais uma moto. Mas, além disso, os alunos ainda ganham smartphones, smart speakers, que são as Alexas. Ganham vários data shows para as escolas. E várias ferramentas, como os laboratórios, que eles vão poder usar nas suas escolas, para complementar a educação. E já temos temas, sim, para 2024, tá? O tema para 2024 é Plantando Sonhos, Colhendo Esperança e Alimentando o Futuro. Que show! Já fica atento aí os alunos, os professores e também os pais, viu? Já tem tema para o ano que vem. Léo, muito obrigada para vocês. Parabéns, tá? Uma premiação em tanto evento e um programa maravilhoso, que eu tenho certeza que, como você disse, todo mundo se orgulha de fazer parte disso. Obrigada, Léo. Muito obrigado. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Vamos para um breve intervalo. É muito rápido, tá, gente? Não vai sair daí, porque daqui a pouco tem as cotações do mercado agropecuário e tem a nossa receita maravilhosa. uma panelinha com carne suína, bacon, calabresa e, gente, tem muita moda de viola, com cinco grandes talentos do sertanejo. Ouve só um trechinho. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, agradecendo a sua audiência aí do outro lado, lembrando que você pode rever o programa na íntegra no YouTube, já acessou o nosso YouTube? Ainda não? Tá aí, ó, na sua tela acessa lá, já se inscreve que você vai receber todas as novidades aqui da Record, viu? Vários vídeos tem o nosso podcast, o Pod Proziato tenho certeza que você vai adorar o conteúdo e depois você pega ali a nossa receitinha o nosso painel de oportunidades também, você pode pegar com calma e fazer aí na sua casa receita tá? Acessa lá, a gente tá te esperando e vamos dar uma olhadinha agora não, ainda não é a cotação daqui a pouco a gente vai trazer a cotação pra você, mas antes das cotações do mercado agropecuário já pra você ficar de olho no que subiu o que caiu, assim como a soja quem plantou um milho verão está preocupado, viu gente? Isso porque neste ano a praga da cigarrinha apareceu mais cedo sabe por quê? Por conta do calor excessivo o Peter plantou 20 hectares de milho verão no fim do mês de outubro a mesma área do ano passado mas este ano o cenário está diferente mesmo com a irrigação a planta ainda não desenvolveu bem devido a estiagem na região nos últimos meses e ele já fez as contas os custos de produção já ficaram mais altos O primeiro desafio era o preço que está bem abaixo do ano passado apesar de ser um milho doce ele não acompanha o milho grão que é um commodity caiu bastante esse milho também caiu bastante o primeiro desafio era esse e agora com esse ano atípico de falta de chuva apesar de a gente ter irrigação eleva muito custo O plantio do milho verão é feito normalmente na primeira quinzena de outubro e por aqui na lavoura do Peter se tudo der certo a colheita está prevista para começar em janeiro do ano que vem queda de produtividade não pelo fato da irrigação mas o custo sobe muito então já tem o preço baixo com esse custo a mais já vai complicar um pouquinho além dos custos de produção e o clima tem uma outra preocupação por aqui as pragas como a cigarrinha e a lagarta apareceram mais cedo aqui na lavoura a cigarrinha do milho pode comprometer até 70% da produtividade a praga afeta também o desenvolvimento das espigas trazendo perdas e diminuição da produtividade normalmente começa a aparecer fevereiro, março do ano que vem esses primeiros milhos normalmente não dá problema de cigarrinha acredito que seja pela pouca chuva e outro problema aqui que também pela falta de chuva é a lagarta que é um milho convencional então a falta de chuva atrapalha tudo o milho verão vem parar nas pamonharias e feirinhas e com tanto problema lá no campo o preço para o consumidor final pode ficar mais salgado do jeito que nós estamos passando agora nós vamos ter que repassar as coisas estão tudo subindo não tem mais condições de manter e o nosso governo não ajuda nós do campo ele é contra o agronegócio e eu sou do agro entendeu e para nós do trabalho que nós trabalhamos nós precisamos do pequeno agricultor nós precisamos do médio e precisamos do grande e todos esses agricultores estão sofrendo muito e principalmente com essas estiais que nós estamos passando entendeu e o devido calor devido o tempo que nós estamos passando as vendas não estão boas as vendas estão caindo muito calor mesmo né nossa a gente passou por uma onda de calor histórica e aí não teve jeito o produtor acabou sendo prejudicado mas vamos torcer para esse tempo se equilibrar como a gente viu ser agricultor no Brasil não é fácil sem contar muito com o tempo e falando né das dificuldades e para a gente dar uma olhadinha em como está esse mercado vamos às cotações agora sim a gente vai dar uma olhadinha então no mercado agropecuário começando com a cotação do milho aqui na tela para você o preço médio semanal do milho da saca é de 60 quilos a saca está sendo negociada em Montes Claros a R$ 44,05 em Acreúna a R$ 45,25 a variação do milho aqui em Goiás durante a semana foi positiva tá gente 1,6% vamos para a soja dar uma olhadinha então na cotação da soja a saca de 60 quilos está sendo negociada em Piracanjuba R$ 124,25 e Pameri R$ 124,25 também variação da soja também é positiva gente 1,5% vamos olhar o boi gordo agora a rouba do boi então a vista está sendo negociada em Jatai a R$ 220 em Cidade Ocidental R$ 215,15 variação da rouba foi negativa 1,1% artistas e criadores de animais de elite ajudaram a arrecadar dinheiro para a construção do hospital de câncer Francisco Camargo em Umas foram mais de 100 itens leiloados os artigos doados são novos e foram autografados por artistas e jogadores de futebol vamos ver essa história o cantor Zezé de Camargo é o embaixador do projeto teve a ideia de criar o hospital de câncer Francisco Camargo depois da morte do pai o seu Francisco em 2020 em decorrência de um câncer a gente tem que envolver a sociedade chamar a atenção de quem pode de quem tem mais condição de toda a imprensa de todos vocês de todos os artistas de todos os governantes todas as pessoas que podem fazer alguma coisa aí me lancei há 3, 4 anos que eu estou nessa luta e graças a Deus a gente está conseguindo e vamos deixar esse presente para o povo goiano para o leilão cantores como Gustavo Lima Maiari Maraíza Chitãozinho e Jorge Mateus autografaram violões que foram leiloados no evento além dos jogadores Neymar e Falcão que autografaram camisetas de futebol esse evento a gente nos coloca num outro patamar de reconhecimento social onde muitas pessoas de reconhecimento social notável muitas autoridades num evento maior são mil cadeiras que já estão praticamente todas ocupadas e com prendas que foram doadas e trazidas para esse ambiente aqui do Goiás de Eventos hoje provenientes de seis estados da federação durante o leilão houve também a venda de animais de raça superior registrados de São Paulo Minas Gerais e Goiás prenieis de cavalo quarto de milha importado sêmen de animais registrados e embriões de vacas famosas também foram leiloados carros zero quilômetros moto joias e obras de arte conforme o portal da transparência já foram levantados 18 milhões de reais por meio de leilões bazares e outras iniciativas além disso outros 4 milhões que foram destinados ao projeto por meio de doação de insumos e equipamentos o hospital do câncer Francisco Camargo já está oferecendo tratamento de baixa complexidade por enquanto não tem dinheiro público nenhum é só dinheiro dos voluntariados das pessoas que querem fazer para o próximo acho que é isso é vontade de fazer o bem sem olhar a quem agora eu quero falar sobre a campanha Natal para Todos que este ano completa 10 anos é uma década incentivando a solidariedade arrecadando alimentos para fazer o Natal de muitas famílias mais felizes são vários produtos arrecadados espalhados pela cidade olha só os pontos que você pode deixar o seu donativo Sesc Faisalville que fica na Avenida Ipanema Sesc Universitário na Avenida Universitária Mesa Brasil Avenida Veracruz Sesc Campinas tem também o Senac no setor aeroporto Senac no centro e em Aparecida de Goiânia tem também o Senac na Avenida Maria Cardoso no Jardim Luz tem outros pontos também como o shopping dos cosméticos aqui ó a quantidade de unidades que tem tem na Anhanguera na T63 na Araguaia Avenida Milão Goiânia Shopping Passeio das Águas Mega Moda tem vários pontos aí na sua tela já tira uma fotinho tem também no Super Barão tira uma foto que fica mais fácil para você o que for mais perto da sua casa você consegue levar o donativo e também outros parceiros você pode doar lá na Unimed e também na Soma Fest que tem aqui o endereço na Avenida Castelo Branco e você também pode trazer a sua doação aqui na sede da Record que fica na T9 com a T30 viu gente faça diferença na vida de alguém participe dessa corrente do bem a gente e toda essa família está te esperando olha e hoje o nome da nossa receita é Arroz Capital o nome pode ser de cidade grande mas o sabor gente é do interior sabe aquele arroz caldoso tipo uma panelinha suína pois é só de lembrar já me deu água na boca porque eu vou te contar ficou uma delícia e para acompanhar aquele modão sertanejo com o Monteiro da dupla Matão e Monteiro e as duplas Mike e Ciel e também o Lucas e Gustavo vem acompanhar talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz dizendo ainda que nunca houve amor entre nós se tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive e se ao meu lado muito sofrestes o meu desejo é que vivas melhor com o meu lado vá com Deus seja feliz com o seu amado eis aqui o peito magoado que muito sofre por te amar eu só desejo é de dia que a gente está aqui chuvinha fina lá no fundo cheirinho de terra molhada aqui atrás um cheirinho de comida saindo com o chefe Adriano até eles é chefe dá um oi aí daqui a pouco a gente vai conversar com ele e aqui muito bem acompanhado estou eu com esses cinco talentosos da música sertaneja o Monteiro do Matão e Monteiro que vocês conhecem muito bem a gente já gravou com ele fez uma costela deliciosa que bom tê-lo de volta aqui Monteiro prazer é meu Nayara que bacana estar nesse programa maravilhoso que resgata a nossa música caipira sertaneja fazendo uma comida ali com o Adriano e hoje vai ser demais viu já está sendo né já está sendo demais vai que seu queridos obrigada por estar aqui com a gente e a gente vai apresentar mais de vocês para quem ainda não conhece eu tenho certeza que vai virar fã também e tem o Lucas e o Gustavo para a gente que é uma honra ter todo mundo aqui eu estou passando muito bem como eu disse daqui a pouco a gente vai ouvir mais do sertanejo aquele sertanejo que dói no coração sabe pois é segura aí deixa eu começar conversando aqui com o Mike Cell vocês estão mudando vocês estão de onde conta mais um pouquinho da história de vocês estamos agora de mudança para Goiás Goiânia onde tudo acontece na música sertaneja cara e já estamos apaixonados aqui por Goiânia já Goiânia é maravilhoso nossa com certeza e divulgando o nosso DVD que a gente gravou no final do ano passado com grandes participações tivemos a honra de ter Teodoro Sampaio Gilberto Gilmar Thayde Alexandre nossa querida Fátima Leão beijão no coração Rony Robson que a gente gravou umas músicas inclusive uma delas desde Leandro inclusive uma delas foi um vídeo nosso Mulher Sensual que estourou na internet viralizou juntando as redes sociais dá mais de 15 milhões de visualizações então a gente está colhendo todo esse trabalho aqui vindo para Goiânia para dar continuidade Mulher Ribeirinha de verdade Mulher Ribeirinha de verdade Morena Olha o jabuticado Sorrateira igual a onça pintada só vem me arranhar de madrugada Morena reflete a lua cheia do cabelo preto que penteia quem disse que no Pantanal não tem sereia quem disse que no Pantanal não tem sereia canta um pouquinho do que vai ter no DVD uma assim só dá para trazer para a gente? esse DVD tive uma honra de ter a participação do nosso querido milionário o milionário Zé Rico e nós cantamos com ele dá um spoiler assim duas canções que é grande sucesso com ele que é a Sonhei com Você e Solidão fazer um pedaço de solidão? claro vamos lá alguém me falou que você me enganou eu não posso acreditar eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar todo mundo agora eu preciso para ti sei que não vou resistir esta solidão do amor para o meu coração eu preciso para ti eu preciso para ti sei que não vou resistir essa solidão essa solidão do amor para o meu coração segura 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 o lencinho do outro lado doeu essa né doeu doeu só não chorei aqui porque realmente não dá para fazer isso na televisão mas o tito já é solidão é triste solidão não é mas hoje a gente não está assim mas dói dói um pouquinho gente muito boa olha não tem como vocês também não entrarem né gente é não não tenho clássico modão demais classe desse desses ícones aí que a gente cresceu vendo cantar e se espelhou né então e é uma grande honra como é que você vai dar com você aqui você é fantástico demais matão e monteiro tem uma história linda incrível e voltou agora com um matão diferente a gente já contou um pouco da história mas tem os clássicos e eles também estão nesse novo sertanejo vamos colocar um pouquinho do clipe vocês verem como que ele vai do clássico para o moderno bom esse aqui é o Adriano Teres que é conhecido já da Record já participou do Top Chef já fez receita pra gente hoje a receita gente só pelo cheiro que eu já tô sentindo daqui e pro tamanho da panela que eu já vi ali o trem vai ser bom conta pra gente que bom ter você aqui com a gente gratidão novamente ter a oportunidade de estar com vocês e hoje vamos fazer um arroz capital o que que tem nesse arroz capital o arroz capital né vamos até voltar um pouquinho esse tempo tá favorável pra ele né é um arroz mais caldoso é um arroz que vai bacon calabresa ela vai carne de porco no caso aqui o pernil então é um arroz muito especial vamos começar vai por onde começo vamos pegar o azeite depois refoga a cebola o alho aí depois a gente vai pra proteína que a gente pega o bacon pra poder liberar a gordura natural dele vamos pra calabresa a gente vai pra carne de porco também e aí depois a gente vai colocando os ingredientes aos poucos colocamos arroz completamos com água três dedinhos e vai acompanhando ali pra poder repor água caso seja necessário vamos mostrar esse passo a passo então vamos embora vamos lá eu quero que risque meu nome da sua agenda tá vendo gente aqui é assim a gente sai volta tudo com moda e comida boa hum cheirinho vocês estão sentindo gente tá bom tá bom né daqui a pouco tem né a hora que a gente adora também quer provar mas continuando agora eu vou bater um papo com o lucas e o gustavo que bom ter vocês aqui conta um pouquinho da história pra gente na área é um prazer muito grande a gente está aqui né lucas e gustavo é a gente costuma falar tipo nômade né gustavo já rodamos muito esse país nós somos de rondônia nasceu em rondônia de paraná mandar um beijo aqui pra toda a galera de rondônia e agora estamos morando aqui em goiânia né viemos da bahia pra cá e agora a gente está morando aqui e estamos trabalhando graças a deus gravamos dvd agora há pouco tempo recente e é isso aí graças a deus muito feliz com a cidade com a recepção então vamos com um trechinho vamos um pouquinho que foi feio vamos fazer uma música que nem saiu ainda olha gente tão poder o nome dela é bandida tá na cara que você não quer nada comigo tá na cara não tem jeito eu já sei que me esqueceu tá na cara nos seus olhos tá no seu sorriso que o nome do seu passado sei sou eu tá na cara não tem jeito vejo em seu olhar quem encontrou outra paixão outro amigo por aí vá de cara nesse jogo siga sua estrada e verás que no futuro seu passado te esqueceu vai descobrir em todos os lugares onde for os passos seus que eu te amei fui sua fortaleza realizei os sonhos seus fui muito mais tudo que é de bom eu fui pra sua vida sua luz sua saída sei que não dá viver sem seus carinhos sem os seus abraços vai vai machucar o meu coração vai ficando em pedaços mas não vou chorar pode ir embora siga sua vida com o seu amor bandida muito boa eu já olho ali pro Monteiro que né que ele conhece muito vocês quatro aqui são grandes talentos né Monteiro ele vai olhando e vai fazendo sozinho muito boa que vozeirão nossa que vozeirão gente parabéns é de manhã é sempre meio complicado né Monteiro sei disso a gente tem que a responsabilidade é maior é de manhã né não né não é isso é verdade de manhã é bem complicado as pessoas sempre falam né de manhã tá sentado né Monteiro Monteiro é bem complicado que você contrai mas quem sabe não tem essa de manhã de tarde de noite de madrugada sentado deitado de cabeça pra baixo é talento né Monteiro e eles são muito talentosos que honra e eu fiquei sabendo o Márcio que tá aqui que é o produtor que conhece muito de música me contou também né voltando aqui agora pro Mike Ciel que vocês estouraram na internet Mulher sexual Quando te vejo meu maior desejo é de te abraçar te fazer carrinho uma noite inteira bem devagarinho meu amor te entregar Mulher 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 ah você tem sido omel mulher 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 Gente, é uma mistura do chororó com a TT Espíndola, eu não é, Monteiro? Não é? A conversa tá boa, a comida tá cheirando, a gente vai lá pro passo a passo. Mas, gente, vocês viram aqui, né? A conversa tá muito boa, que rendeu dois blocos do nosso Agro Record. A gente vai pro intervalo agora, na volta tem mais talento, o Monteiro aqui, o Mike Ciel, o Lucas e o Gustavo e o chefe Adriano ali atrás. E muito mais pra você, vamos trazer oportunidades também de cursos pra você entrar no mercado que mais cresce do agronegócio. É já já, não sai daí. De volta com o Agro Record, você viu, né, gente? A resenha ali tava boa. Pois é, calma aí que daqui a pouco tem mais, mas agora a gente vai falar, então, de oportunidade. Já pega papel, caneta, celular e vamos lá, porque tem curso totalmente de graça oferecido pelo Senar. Tem curso de aprofundamento de Soft Skill no Agro. Vamos aqui à tela, então, olha aqui o curso. Esse curso é totalmente de graça, online. As matrículas vão só até o dia 4 de dezembro agora. Pra mais informações, aqui, ó, o endereço eletrônico que tá na sua tela. O ead.senargo.org.br. Tem mais oportunidade, tá? Tem curso de prevenção de acidentes com defensivos agrícolas. Esse curso é também online. As matrículas vão até o dia 18 de dezembro. Endereço eletrônico que aparece na sua tela. Tem mais oportunidades pra você. Já pensou? Já começar o próximo ano já todo capacitado pra entrar no mercado do agronegócio? Vamos lá, então, porque tem curso também online e totalmente de graça. Pós-colheita de grãos. As matrículas também até o dia 18 de dezembro. Informações no ead.senargeor.org.br. E lá no site senargeor.org.br você encontra várias oportunidades pra se colocar no mercado que mais cresce. Agora sim, a gente volta lá pra nossa resenha, pro nosso bate-papo, pra terminar aquela receita deliciosa de panelinha suína. Tá sentindo o cheirinho daí? Ai, bem que TV podia ter, gente, porque eu vou te falar. Ficou uma delícia isso aí, viu? Faz na sua casa. E vamos lá, de música sertaneja raiz, aumenta o volume do seu som. De volta pra nossa receitinha, porque o cheiro, ó... Hum, olha essa fumacinha aqui, gente. Olha o cheiro, olha isso, olha isso. Vontade? Meu Deus do céu, de comer já desse jeito. O cheiro tá divino, que isso. O que você já colocou aqui? Conta pra gente. Vamos lá. O perfume tá incrível. Ó, escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Olha só. Eu já coloquei as proteínas. Quais são as proteínas que eu coloquei? O bacon, a calabresa e a carne de porco. E aí eu tô refogando ela. Ela vai soltando o líquido, né, natural da proteína também. E aqui tá misturando todo esse sabor, toda essa essência aqui dentro. Com sal, um alho também? Já coloquei o alho, já coloquei sal, coloquei um pouquinho de pimenta do reino também. E agora eu vou entrar com molho de tomate, o tomate, e também finalizar com o arroz e completar com água. E aí cozinha mais ou menos quanto tempo? Até o arroz ficar no ponto que o cliente deseja, né? Então eu vou colocar aqui mais ou menos uns 25 minutos. E agora eu vou colocar o arroz. Aqui tem quanto de arroz mesmo? Aqui tem um quilo de arroz. E eu vou colocar, vou dar só misturado um pouquinho aqui. E aí eu vou completar com água até subir mais ou menos três dedos. Deixa cozinhando, né? E vai olhando. E fica de olho, porque agora já tá quase, finalmente, já tá quase pronto. Ó, gente, agora a gente vai voltar pra nossa moda, porque o palmito assalado é por fim, né? Ele vai finalizar e a gente vai provar que eu tô já aqui ansiosa. Mas, como eu disse, chefe tem direito, claro, fazendo uma comida dessa incrível pra gente, tem direito a pedido. Diga aí. Agora eu quero pedir o IP e o prisioneiro. Olha, esse gosta, né? Esse gosta daquela moda raiz, igual a comida raiz que a gente tá fazendo aqui. Então vamos lá, vamos voltar pra nossa moda sertaneja. Obrigado. Meu IP florido, junto à minha cela, hoje tem altura, é minha janela. Ó, o chefe ali pedido. Obrigado, gente. Certo, que é isso. Chefe pediu, eles fizeram, gente. E agora falando em pedido, já puxando o gancho, nosso querido repórter cinematográfico, João Roberto, que tá aqui do outro lado e ama uma moda, fez um pedido, né? Uma das canções que fala no Rio Araguaia, dentre outros poetas, mas uma que tem mais visibilidade é a nossa inesquecível, imexível, Deusa da Araguaia. O Rio Araguaia, com seus banzeiros, foi o primeiro a testemunhar. Aquela virgem de pele morena, cheirando a sucena comigo a rolar. Na areia branca da praia escondida, se uniu nossas vidas perante Deus. E eu me fiz escravo dessa linda flor, Deusa da Araguaia que vive de amor, Motivo maior para os sonhos meus E eu me fiz escravo dessa linda flor, Deusa da Araguaia que vive de amor Motivo maior para os sonhos meus Que isso, João? O João deu um joinha aí, tá ok? O Monteiro cantou aqui, é um clássico também de sertanejo, mas hoje eu tenho certeza que vocês passeiam do clássico também para o moderno E dá para falar um pouquinho das referências de vocês? A gente cresceu ouvindo, eu mesmo cresci ouvindo Estrano de Chororó, Milionário Zé Rico, Christian Ralph, né? Inclusive a gente foi uma música que a gente cantou no Raul Gil, né Gustavo? Que ausência, então assim, a gente escutou esse estilo de música, Mato Grosso e Matias, né? E hoje é claro que a música sertaneja, ela teve essa evolução, ela mudou, Mas a gente nunca perde a essência, que são aquelas músicas antigas, Aquelas músicas que realmente marcaram épocas, né? Tem aquela letra que, igual a essa música que o Monteiro acabou de cantar aí, São músicas que é eternas, né? Você vai cantar, ela vai ter 60, 70 anos e jovens vão estar cantando, né? Então, isso é muito bacana, né? Então faz um trechinho, vou pedir pra vocês dois fazerem um trechinho pra gente Do que aqueles amigos, sabe quando você junta na resenha e fala assim Ai, canta aquela, canta aquela? Pois é, eu sou dessas amigas, né? Canta um trechinho pra gente Se eu te der isso, sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra afagar os seus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir E agora eu vou fazer a mesma pergunta pra vocês, né? Eu sei que são várias referências, gente, eu sei disso, né? Não tem como ter uma, né? Mas uma, assim, que realmente foi aquela que vocês olharam ali, ou seja, na TV, ou viram no rádio e falaram Vou seguir esse caminho Não, nosso pai escutava os sertanejos bons mesmo, de todos, né? Desde Melhoras é Rico, São Chororó, Bem Vindo, né? E a gente escutava muito quando eu era pequeno Inclusive, eu com 10 anos de idade Eu pegava uns dois realzinhos lá e ia na loja de fita Comprar fita de sertanejo, cara Aí o pessoal da loja ficava Você quer a fita de Zé Rico mesmo? Eu falava, é, eu quero essa Porque eu queria pegar as músicas, sabe? Aí a gente cresceu desse jeito E, assim, a gente vai alimentando isso A gente passando de geração pra geração Hoje nossos filhos também escutavam músicas boas Que a gente, né? Que a gente tá escutando de hoje de tudo, né? Com a informatização, tudo evoluindo, né? Mas a gente nunca deixa de passar também essa É claro que no nosso show, show Maxiel Tem o momento do boteco Momento modão Tem um 40 minutores só de modão Dá pra fazer um trechinho, então? Opa! Vocês estão óbvendo nesse momento modão? Ah, essa aqui é uma Pesada demais Homens Por favor Ouça minha canção Eu fiz com a alma e o coração Para exemplo de todos nós Homens Não faça como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpo e alma Alma fêmea que não tem amor Você viu o tamanho do caldeirão e tudo que deu? A gente colocou aqui, isso aqui, esse tantinho É só pra disfarçar, tá, gente? Ainda vou repetir quatro vezes Chefe, vamos provar, claro, agora Mas vamos provar logo, gente? Então vamos, porque antes que esfri... Vamos lá, depois a gente conversa Que delícia Obrigada Gratidão É o ato de servir Eu sou apaixonado pelo que eu faço E esse arroz é especial Para todos que estão aqui Principalmente também pra TV Record Que legal, gente Vou, já anotei ali Vou fazer em casa Porque ficou, ó Com gosto maravilhoso, né, gente? Um salgado na medida Junto com a saladinha Parabéns, chefe Muito talentoso Assim como todos que a gente tem Gratidão A altura, né, de todos que estão presentes aqui Ela é a casa hoje Obrigada E agora chega de falar A gente vai terminar de comer E, claro, encerramos com mais moda Valeu, gente Vamos seguir aqui Vamos comer Tá bom demais Ai, que delícia Delícia de dia Deixa eu mandar um abraço Pra todos eles Mike Ciel O Lucas e Gustavo O Monteiro Queridaço da dupla Com o Matão e o Monteiro O chefe Adriano Que mandou muito bem Gente, vocês estão entendendo Que comida gostosa Que é essa Faz aí Faz aí Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender E um abraço especial Pro Márcio também Que é produtor deles E ajudou bastante a gente aí Olha Só talento Foi um dia incrível Espero que você tenha gostado Do outro lado Porque esses meninos Além de serem talentosos Tem um coração muito bom E a gente sabe, né? As pessoas boas Elas vão pra frente mesmo E o Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Aí do outro lado Eu te desejo Um domingo abençoado Pra você Pra sua família Pra seus amigos E uma semana excelente Cheia de boas notícias Até o próximo Tchau 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 Tchau